Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Elion Gracia e serei o teu professor. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto hoje para aprendermos um pouco sobre DOM. Mas o que é isso de DOM? DOM é simplesmente uma API que permite que outras linguagens se comuniquem com o nosso HTML. Por exemplo, o JavaScript pode pegar elementos do HTML, pode manipular esses elementos, pode criar elementos lá dentro do nosso HTML, mas não necessariamente na página HTML. Se você não percebeu o que eu disse agora, calma, porque eu vou demonstrar isso agora. Vamos criar um arquivo index aqui, HTML. Vamos criar também arquivo app.js. Tendo esses dois arquivos, eu posso voltar no meu arquivo index e dar uma exclamação e criar aqui o esquema para o nosso site. Vou escrever como título DOM manipulação de DOM. Agora o que nos falta é ligar o nosso arquivo HTML com o nosso arquivo JavaScript. Para isso, vou usar a tag script e vou chamar aqui o nosso app.js. Vou dar este atributo differ para que o nosso arquivo JavaScript, para que o nosso JavaScript seja lido depois que os elementos HTML estiverem lidos. Perfeito. Agora podemos começar com a nossa manipulação. Como eu dizia, o DOM permite que outras linguagens aqui, como por exemplo o JavaScript, permite que o JavaScript interaja com HTML. podemos selecionar elementos aqui do HTML, podemos manipular esses elementos, mudarmos, podemos criar também elementos HTML, mas dentro desta página aqui do JavaScript. É para isso que o DOM serve. Muito bem. Agora que já conectamos o index, ou melhor, o HTML e o JavaScript, eu posso simplesmente fazer o quê? Dar um alert para vermos um hello.js. Isso só para termos certeza que o JavaScript está conectado ao nosso HTML. E aqui está o nosso alert, o que significa que está tudo ligado. Agora podemos voltar para aqui. E eu vou limpar isto. Nós temos aqui um arquivo HTML e temos um documento aqui. Temos um documento, como vocês podem ver, e nós podemos selecionar todo esse documento. Se eu der um log aqui, no document, apenas document, e voltarmos para o nosso Chrome, vou dar um inspect, vamos para a console, vocês podem ver que nós selecionamos aqui o nosso documento. E isso é tudo o que você precisa para selecionar um documento. Você pode simplesmente fazer isto. Vamos guardar esse documento numa constante. Posso dizer const doc igual a document. Para vocês perceberem realmente que nós selecionamos aqui esse documento. Se eu for voltar aqui, nós o que fizemos aqui? Criamos uma variável e guardamos o nosso documento. Se voltarmos aqui, vocês podem ver que nós temos aqui o nosso documento selecionado. Perfeito. Vamos voltar. Podemos fazer o mesmo. Podemos trocar aqui. Vou dar só um. Podemos selecionar o nosso título. Vou dizer document.title. Vocês podem ver que... Vou mudar aqui para title. Title. Se nós voltarmos aqui no nosso VS Code, vocês podem ver que o título da nossa página é o título que está sendo pegado aqui. Quer dizer que pegamos com sucesso o nosso título. Muito bem. Mas, normalmente, HTML não é só o documento ou o title que nós precisamos. Há casos que precisamos mesmo de elementos aqui da página. Vamos lá. Eu vou criar uma div aqui. Vou dar uma classe. De div. Hum, pode ser. Não vou escrever nada. Vou deixar simplesmente assim. Vamos para o nosso JS, o nosso JavaScript. Do jeito que nós vínhamos selecionando, nós diríamos assim. Document.div. Se nós logarmos isto... Vamos dar um log aqui. Vamos aqui. Muito bem. Já demos um log daquilo que selecionamos. Aqui, dissemos document.div. Queremos selecionar aquela div. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que o resultado é undefined, o que significa que a div não foi encontrada. É aqui, pessoal, que entram os métodos para selecionar elementos dentro de uma página HTML usando o JavaScript. Esses métodos podem ser... Vamos lá. O primeiro aqui seria... Esta não é nenhuma ordem, mas nós teremos aqui getElementById. O que este método faz? Vou comentar aqui. O que este método faz? Ele vai lá na nossa página e pega o elemento pelo nome do ID. Aqui dentro, nós colocaríamos o nome do ID que nós queremos selecionar. Além deste, podemos ter o document.getElementByClassName. Aqui, nós selecionaríamos um elemento através da sua classe. Nós passaríamos aqui dentro o nome da sua classe. Podemos encontrar também o getElementByTagName e mais outros. Mas um dos métodos interessantes que eu quero trazer aqui é o querySelector. E aqui dentro passamos o que nós queremos pegar, o seletor neste caso. Porque aqui, mais ou menos, estamos a dizer o seguinte. Procure pelo seletor. QuerySelector. Procure pelo seletor. E aqui dentro nós passaremos o nome do seletor que nós procuramos. Vamos lá apagar isto e vamos ser um pouquinho mais específicos e claros aqui para todos caminharmos juntos. Vamos lá. Na nossa página, temos uma classe, temos um elemento com a classe div1. Como é que nós selecionaríamos isto? Vou criar uma constante aqui e vou dizer div. Aquela div, não é? Vou até chamar de div1 aqui. E o que nós vamos fazer para podermos pegar aquele elemento? Vamos dizer o seguinte. Todos os elementos estão dentro do documento, certo? Então, vamos dizer documento e procure o Demi, selecione um elemento pela classe. Então, diríamos assim, getElementByClassName. Vocês podem ver aqui o VS Code completando outros métodos que nós podemos usar para pegar o elemento lá no nosso HTML. Mas aqui podemos dizer getElementByClassName. Então, aqui dentro nós precisamos passar o nome da classe. Qual é a classe? É div1. Se nós voltarmos... Opa! Nós não logamos isto. Podemos dar um log. O que é isso? Vamos dizer div1. Queremos ver esse div1 no nosso console. Aqui temos o nosso div1 e é uma coleção de HTML. Por que é uma coleção aqui? Porque este método aqui, ele captura todos os elementos com esta mesma classe. Isto significa o seguinte. Se nós tivéssemos outro elemento aqui, ele também seria capturado dentro deste método aqui. Se nós voltarmos, vocês podem ver que a nossa coleção agora tem dois elementos. Tem dois elementos. Vamos lá. Aqui eu vou escrever div1. Só para visualizarmos, vou escrever div2. Vocês podem ver aqui. Se eu passar o mouse aqui, temos o div1, temos aqui o div2. Então, este método seleciona todos os elementos que têm aquela classe. Perfeito. Agora, se nós fizermos o seguinte. Aqui nesses elementos, vou colocar id div1. Uma forma diferente só de escrever. Não, Crazes. Quero o 1 aqui. Uma forma diferente de escrever. O que nós diríamos para pegar aquele elemento pelo id? Nós diríamos o seguinte. Vou escrever aqui. Div2. Espero que estes nomes que eu estou a dar aqui não compliquem. O importante é aprendermos o método que seleciona o elemento. Vamos dizer document.getElementById. Desta vez, nós queremos pegar o elemento pelo nome do seu id. E o nome que nós demos aqui é div1. Assim, deste jeito. Se nós dermos um log aqui. Ao div2. A nossa variável div2. Vou só parar este console. Vou comentar este console para não nos atrapalhar. E se nós voltarmos aqui. Vocês podem ver que o elemento com div1 é que foi selecionado aqui. Então, selecionamos com sucesso. Usando também este método aqui. Document.getElementById. Existe um ponto por notar aqui. Notem que no getElementByClassName, normalmente quando selecionamos uma classe no CSS, nós colocamos aqui um ponto. E quando selecionamos com um id, com o CSS, colocamos aqui este símbolo aqui de cardinal. Mas, com estes métodos aqui, não é necessário colocar estes dois detalhes, estes dois seletores. Então, já selecionamos com sucesso usando getElementByClassName e getElementById. O que nos resta agora? Estes dois aqui, eu posso substituir simplesmente com este único aqui. Vamos lá. Temos const, vamos lá, div1. Vou selecionar pelo id agora. O querySelector, nós dissemos o que ele faz. Nós simplesmente dissemos o seguinte. Document, mais ou menos assim. Documento, procure query. Query. Pelo seletor. Selector. QuerySelector. Então, aqui nós temos que passar o nome do seletor que nós queremos pegar. Aqui nós queremos selecionar pelo id. Uma nota importante aqui é que, usando o querySelector, nós precisamos dizer se é um id, ou se é uma classe, ou se é uma tag name. Nós precisamos especificar do mesmo jeito que especificamos lá no nosso CSS. Espero que você não tenha nenhum problema com o CSS até este momento. Então, para selecionarmos com o id, nós colocamos esse sinal de cardinal e dissemos div1. Se eu der agora um log de div1, vocês, div, ah sim, div1. Se nós voltarmos, vocês podem ver que, de novo, o elemento com div1 foi selecionado. Agora, usando o querySelector e passamos aqui a div que nós queremos selecionar. Podemos fazer o mesmo para a classe. Aqui, só precisamos mudar isto. E o nome da classe também é div1. Agora, vamos mudar aqui. Vou escrever dois aqui. E vou escrever dois aqui. Para logarmos esse último aqui. Podemos até comentar este. Ao voltarmos, para nossa surpresa, só temos aqui um elemento. Mas, se nós olharmos aqui no nosso HTML, nós temos dois elementos com div1, div1. Era suposto que os dois fossem selecionados. Não é verdade? Então, só conseguimos selecionar um. O que quer dizer que este método querySelector só seleciona um elemento. A div, nós não temos nenhum problema porque as divs, ou melhor, o id, nós não temos problema porque sempre o id é único. Agora, as classes nem sempre serão únicas. Vários elementos vão ter a mesma classe. É neste momento que nós precisamos adicionar aqui o all. Este é outro método que seleciona todos os elementos com esta classe aqui. Document, querySelector, all. Procure todos os elementos com este nome aqui, com esta classe aqui. Se nós olharmos agora, vocês vão perceber que ele trouxe aqui uma node list de dois elementos. Aqui, os dois estão selecionados. Perfeito. Nós já conseguimos selecionar, sem nenhuma dificuldade, os elementos lá da nossa página. Agora, podemos aprender a criar elementos lá no HTML, mas usando o JavaScript. Para isso, eu vou limpar uma das divs aqui. Vamos ficar com uma apenas. E podemos selecionar aquela div. Já temos selecionado aqui. Vou apagar esta primeira. Vou apagar aqui a segunda. Vou ficar só com div. Div. E aqui temos a classe div1, certo. Temos a div1. Já temos lá um elemento criado, eu diria assim, manualmente, aqui no JavaScript. Nós queremos criar agora, dinamicamente, outro elemento e vamos colocar esse mesmo elemento lá dentro daquela div. O que nós queremos fazer? Para criarmos um elemento com JavaScript, nós temos que chamar o método createElement no document. Tudo aqui, vamos chamar document primeiro. Então, vamos dizer assim, document, createElement. Estamos a dizer documento, crie um elemento. Qual é o nome desse elemento? É o p, que é parágrafo. No HTML, o p, a tag p representa um parágrafo. Então, nós criamos aqui um parágrafo. O que vamos fazer agora? Vamos guardar esse parágrafo dentro de uma variável. Vamos chamar de p, simplesmente. Fica mais fácil para nós aqui. Então, já criamos esta variável e guardamos aqui. O que nós queremos fazer agora? Este parágrafo não tem nenhum texto. E para colocarmos um texto aqui, vamos dizer o seguinte. Aqui no p, vamos chamar este método innerText. Estamos a dizer p, coloque um texto, mais ou menos isso. E vamos dizer helloWorld. E se nós olharmos aqui na nossa página, nada temos. Essa div é simplesmente este texto aqui, que eu vou limpar agora. Vamos voltar aqui e vamos voltar à nossa página. Vocês podem ver que no nosso elemento, HTML, ou melhor, na nossa div. Cadê a nossa div? Div. Aqui está a div. Não tem nenhum elemento aqui dentro. Se nós voltarmos aqui e dissermos o seguinte. Agora queremos colocar esse p dentro daquela div. Nós temos a div selecionada aqui, então vamos dizer o seguinte. Div.append.child. Este método, vamos chamar o filho que nós queremos colocar lá dentro. E é o parágrafo. Se nós voltarmos agora e olharmos o que aconteceu. Vamos olhar o nosso console. Div.append.child is not a function. Nós temos aqui a nossa div, que chamamos. Opa! O problema aqui é este query selector. Vamos selecionar apenas um elemento. Então, temos aqui a nossa div. Podemos dar um append.child. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver aqui o helloWorld. Só para vocês não se perderem. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqui a nossa div, que é esta. Pegamos aqui, guardamos nesta constante div. Depois criamos um elemento de forma dinâmica. Este elemento poderíamos ter criado lá no arquivo HTML, mas criamos pelo JavaScript. E guardamos na constante p. Depois disso, pegamos esse p e colocamos um texto nele, usando o método innerText. Existem outros métodos para colocar texto que nós vamos discutir ainda neste vídeo, mas, por agora, usamos innerText. Colocamos helloWorld. Depois disso, o que nós fizemos? Até aqui, o p não está dentro da div. Então, para colocarmos dentro da div, nós usamos lá o append.child. Foi aí que apareceu na nossa página. Se nós voltarmos aqui, vamos para o element, temos a nossa div. Vamos abrir a nossa div. Vocês podem ver que o p já está aqui dentro da nossa div. Perfeito. Vamos lá voltar agora. Como eu tinha dito, existem várias formas de colocarmos o texto dentro de um elemento HTML. Um dos métodos é esse innerText. Mas, se eu apagar esse innerText, e eu colocar textContent aqui, vocês vão perceber que o efeito é o mesmo. Continua aqui helloWorld, e não temos nenhum erro aqui. O mesmo aconteceria se eu colocasse innerHTML. Vocês podem ver que o texto também continua lá. Agora, Helio, qual é a diferença entre esses três? Para lhe mostrar a diferença, eu vou voltar aqui no meu HTML, e vou colocar, vou pegar, e vou criar mais dois elementos. Vou criar um parágrafo, vou dar um id de p1, vamos treinar aqui. Então, eu vou dar um espaçamento, e vou escrever, hello, world, de novo. No segundo, eu vou dar o id de p2, e vou deixar também com esse espaçamento. Agora, o que nós devemos fazer? Vamos voltar cá. Vou comentar isto, e vamos pegar aqueles dois. O primeiro, p1, vou colocar uma constante, e vou dizer p1, vai ser igual a document, queremos pegar aqueles elementos, document, dot, procuro pelo seletor, querySelector, qual é o seletor? É um id com p1. Vou duplicar isto, vou mudar aqui para p2, e vou dizer também p2. Muito bem. Para nós pegarmos o texto que está dentro deste texto aqui, para nós pegarmos este texto aqui pelo JavaScript, nós simplesmente vamos dizer o seguinte. O primeiro, vou pegar usando text content. Então, vou dizer p1, text content. Simples assim. Eu até, na verdade, quero dar um log deste texto aqui. Quero dar um log do text content. Reparem que peguei usando o text content do p1. O segundo, quero dar também um log, e vou para o p2, e vou usar um inner, quero inner text, não html. Quero inner text, assim. Peguei os dois textos que estão, peguei este texto no primeiro, e peguei este texto no segundo. Agora vamos olhar o nosso console e notem a diferença. Olha que com o text content, ele pega tudo exatamente com o espaçamento que nós demos aqui. Eu dei este espaçamento aqui, e ele pegou tudo exatamente como está. Enquanto no segundo, com inner text, ele removeu, ele deu um trim aqui. Então, ele removeu. Basicamente, a diferença é esta. É algo um pouquinho irrelevante, mas é importante saber desta diferença. Agora, vamos lá. Agora queremos fazer o quê? E queremos passar um texto. Vou limpar este texto aqui, para vocês verem como é que é o inner html. Vamos fazer o seguinte, posso limpar isto aqui, eu acho. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o p1, quero colocar um texto nele, vou dar um inner html, vou dizer igual. Nesta aqui, eu quero fazer o seguinte, quero dar um span, vou colocar um span dentro dele. Vou escrever este, é um span. Simples assim, é um span. Se nós voltarmos aqui, apareceu na página? Este é um span, sim, apareceu na página. Mas, ele apareceu exatamente do jeito que eu queria, não do jeito que eu queria ter-vos mostrado. Então, vamos lá. E, o que eu queria mostrar aqui? Vocês podem ver que temos um span aqui. Se eu colocar um inner text, reparem o que acontece. Nota que o span aparece aqui, não é um elemento html que é criado. O mesmo aconteceria se eu colocasse text content, a palavra span, essas tags span, notem que elas aparecem aqui. Mas, quando eu coloco o inner html, cadê você? Aqui está. Quando eu coloco o inner html, esse span aqui desaparece. Um elemento html é criado aqui. Então, basicamente, esta é a diferença entre os três. Acredito que você já notou aí a diferença entre esses três. Agora, um outro ponto aqui, por olhar, vou apagar isto. Você já notou a diferença aqui e vamos voltar neste exemplo aqui. É entre o append child e o append. Se eu colocar aqui, agora, nesta div, eu quero colocar um texto. Ainda temos esta div? Ainda temos. O que eu posso limpar aqui é isto. Ainda temos esta div aqui? Então, nós colocamos o p aqui dentro, mas eu simplesmente posso dizer o seguinte. Posso escolher, não colocar nenhum p, não criar nada disto e dizer o seguinte. Olha, div. Coloque apenas um texto aqui. Vou dizer append child. E vou colocar um texto aqui. Hello world. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que ele deu um erro. Isto aqui não é nenhum elemento. Isto não pode ser filho porque não é um elemento. Seria um elemento se estivesse dentro de uma tag. Então, o append child não permite isso. Se eu apagar aqui e deixar apenas o append, nota que o texto foi colocado. Então, a diferença é basicamente esta. O append child só permite elementos. Elementos igual a este aqui. Um p é um elemento HTML. Assim podemos dizer, para clarear. Se eu colocar um p aqui, ele vai aceitar, sim. Com o append child. Coloque um filho. Então, aceitou. Mas, se fosse um texto, ele não aceitaria. Agora, com o append, ele permite um elemento, assim como um texto. Então, eu acho mais prático usar este aqui. Mas, conhecendo a diferença, você vai conseguir aplicar, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade mesmo, estes elementos. Então, este append permite textos, strings, assim como elementos. Enquanto o append child só permite elementos. Basicamente, a diferença é essa. O que nos resta saber aqui sobre a manipulação de DOM? Nós já vimos como pegar elementos da página. Já vimos como criar elementos. Já vimos como colocar textos dentro de elementos. Nós já estamos com meio caminho andado, mas ainda estamos um pouquinho longe de terminar. Neste momento, vamos aprender a colocar estilos nos nossos elementos. Para fazermos isso, deixa só tirar isto. Nós temos aqui a nossa div. Temos a nossa div. Vamos pegar no nosso p, além da nossa div. Para colocarmos estilo aqui, por exemplo, mudarmos a cor do nosso p. Mas, antes, deixa eu ver se ele aparece aqui. Sim, aparece. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aqui, vamos dizer p. Para colocarmos estilos, só precisamos dizer style. Depois, dizemos o nome da propriedade. E lembrando que aqui, que a propriedade, se for mais de uma palavra, é no camel case. Vamos colocar uma cor, por exemplo. Vamos dizer color. Vai ser igual a red. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que a cor é vermelha. Se nós quisermos colocar um outro estilo, temos que, de novo, colocar style. Ou melhor, p.style. P. Vamos dizer font weight, por exemplo. Queremos colocar um bold. Font, font weight, vai ser igual a bold. É com minúscula, bold. Se nós voltarmos aqui, vamos perceber que as palavras estão em bold. Mas, imagine só que você queira colocar muitos estilos neste mesmo elemento. Isto aqui seria muito trabalhoso. Então, vamos colocar estilos nessa div de uma forma melhor, usando mesmo o javascript. Mas, antes, vou criar aqui um arquivo. Vou chamar de style.css. E vamos ligar esse arquivo. Para isso, vou aqui e vou criar um link style sheet aqui. E já está conectado. Se nós voltarmos aqui, o que é que nós vamos fazer? Queremos colocar uns estilos nesta div aqui. Os estilos quais são? Deixa só eu fazer o seguinte. É uma div. Então, o seletor é div1. É isso. Div1. E vamos colocar os estilos. Vou dar um width. De 500 pixels. Vou dar um height. De 200 pixels. Imagina colocar tudo isso com style. Style. Vou dar um background color. Vou dar um gray light aqui. Margin. Vou dar um zero alto. Vou alinhar ao centro. E... Acho que está bom. Então, desta vez, eu coloquei diretamente. Então, se nós olharmos aqui, os estilos já estão cá. Nós queremos remover. Vou colocar dois. Quero colocar esses estilos de forma dinâmica lá no JavaScript. Não quero colocar direto. Se vocês perceberem, já desapareceram os estilos. Então, podemos vir aqui no nosso JavaScript e pegarmos nessa div. Vamos dizer o seguinte. Para colocar aqueles estilos, vamos dizer div.classList. Então, vamos dizer o seguinte. Na sua lista de classes, adiciona a seguinte. ClassList.add. Adiciona div2. Aqui não colocamos o período. Aquele ponto de classe. Deixamos assim. Só falamos para ele. Adicione na sua lista de classes a div. A classe div2. Se nós voltarmos, esses estilos foram aplicados. Colocamos lá com o nosso JavaScript. Mas há momentos também que nós queremos tirar esses elementos. Isso é muito simples. Vamos dizer div. Na sua classe de lista. ClassList. Remove. Retire. A seguinte classe. Se nós olharmos agora, o JavaScript interpreta os códigos de cima para baixo. Então, ele retirou. Por quê? Aqui ele colocou. E aqui, por baixo, nós estamos a dizer ele para tirar. Então, ele tirou. Agora, podemos fazer o seguinte. Existe um outro aqui, que é div.classList.togle. Este diz o seguinte. É só trocar. Se a classe existe, remova. Se não existe, coloque lá. Então, qual é a classe que iremos fazer? O toggle é a mesma classe. Div2. Vamos lá perceber aqui para vermos como é que funciona isto. Aqui, primeiro, nós dissemos coloque a classe 2. Então, ele colocou. E aqui, por baixo, nós dissemos retira. Existia. Então, ele retirou. Ele retirou. Já não existe. Vamos lá. Só para perceber. Se forem olhar, já não existe. E aqui, por baixo, este aqui, olha. Se a classe existe lá, ele vai tirar. Se não existe, ele vai colocar. Então, como nós tiramos aqui, este método vai detectar que a classe não existe. Então, vai colocar a classe lá de volta. Se nós olharmos, ele colocou de volta. Mas, se nós chamarmos de novo, por baixo, ele vai detectar que a classe existe. Então, aqui nesta linha, ele vai remover. Se nós voltarmos, ele removeu. Então, é assim que funcionam os estilos aqui com o nosso JavaScript. Então, podemos partir para a nossa pequena aplicação agora. Tem muito que vocês podem ir atrás aí. Este é o básico. Mas, vamos continuar com a nossa pequena aplicação de lista de tarefas para finalizarmos com este tutorial. Vamos fazer uma pequena aplicação aqui. Vou apagar isto. Posso colocar apenas um H1. Vou dizer lista de tarefas. O que nós queremos fazer aqui é criarmos uma pequena lista de tarefas. Vamos colocar um input aqui. Quando clicarmos no botão, nós queremos listar. Vamos listar aqui a tarefa que nós escrevemos dentro do input. Basicamente isso. Uma coisa muito simples, mas que vai te ensinar um outro método aqui sobre manipulação de DOM. O que nós queremos agora? Eu vou fazer o quê? Vou criar um input. Input. É do tipo teste, basicamente. Já temos lá o input. E vamos criar um botão agora. Vou dizer adicionar. Adicionar. Assim pode ser. Depois disto, vou criar aqui uma div. Com a classe tasks. É onde vamos listar as nossas tarefas. Posso colocar uma aqui. Ir ao mercado. Se eu voltar aqui, vocês podem ver. Temos nosso input, temos nosso botão e temos uma tarefa aqui. Mas essas tarefas nós queremos colocar de forma dinâmica. Não queremos colocar assim. Queremos passar aqui a tarefa, darmos um adicionar aqui e a tarefa aparecer aqui. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou colocar isso dentro de uma div, só para poder centralizar. Vou dizer assim. Class container. Eu vou colocar tudo que está aqui dentro desse container. Só para poder centralizar. Que comando foi esse que eu digitei? Então, eu vou dar aqui. Até nem precisava dessa classe. Eu poderia dar um style aqui. Apaguei tudo aqui. Então, eu quero isto. Eu quero apagar a classe. E vou dar um style aqui dentro. Vou dar text align. Center. Se nós voltarmos. Tudo está centralizado. Perfeito. Bem como eu queria. E agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse input e vamos pegar esse botão. Aqui no JavaScript, como é que vamos pegar o input? O input é do tipo texto. Vamos dar um const. E vamos dizer o quê? Input. Vamos chamar de input. Vamos dar um document. Qual é o método que vamos usar? Document. QuerySelector. O meu favorito. Então, aqui nós podemos selecionar do mesmo jeito que selecionamos lá no nosso CSS. Então, podemos dizer o quê? Podemos chamar um input. Que é do tipo type. Isto é um seletor CSS. Type text. Se nós voltarmos aqui. Dermos um log. Para termos certeza que pegamos mesmo. Vamos voltar aqui. E aqui está o nosso input. Agora falta-nos o botão. Vamos chamar isto de btn. Vamos dar um igual aqui. Document. Dot. QuerySelector. Você pode usar o método que quiser. Basta funcionar e pegar lá o elemento. Temos o botão. Queremos um botão agora. E eu tenho certeza que pegamos esse botão sem nenhum problema. Agora, o que nós queremos fazer aqui? Queremos colocar um evento neste botão aqui. Assim que nós clicarmos neste botão, nós queremos pegar o valor que estiver aqui e queremos adicionar aqui na nossa tela. Para isso, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer btn. É o nosso botão. Pegamos o nosso btn. Vamos dizer adiciona um escutador de evento. Add event listener. Add event listener. Qual é o evento que você quer escutar aqui? É o evento de clique. Para quando alguém clicar, você... Puh! Quando alguém clicar, vai chamar esta função aqui que eu vou colocar aqui como callback. Perfeito. Então, aqui podemos escrever o que nós queremos, o nosso código, o que deve acontecer assim que o botão ser clicado, for clicado. Se eu disser assim, darmos um logo aqui, fui clicado, vocês vão ver que assim que clicarmos o botão, esse texto vai aparecer aqui no nosso console. Fui clicado, fui clicado, fui clicado. Então, está a funcionar. Vou apagar esse texto hard-coded aqui. Vocês podem ver que isto é um p. Na verdade, eu vou copiar isto. É um p. É um parágrafo. E vou comentar. Aqui, o que nós queremos fazer? Assim que nós dermos o clique, nós queremos pegar o valor deste input aqui. Mas o que está a acontecer agora é que nós pegamos apenas um input, não pegamos o valor. Para pegarmos o valor, podemos simplesmente adicionar aqui, velho. Agora, nós estamos a pegar o nosso input, só estamos a pegar o valor que está dentro do input. Então, agora podemos dizer o que? Queremos pegar este input, ou este valor, colocarmos dentro da nossa lista de tarefas, aqui, neste tasks aqui. Então, vamos dizer o seguinte, vamos pegar aquele tasks, porque vamos precisar aqui, só para treinar um pouco, vamos dizer assim, tasks, que são tarefas. Vamos guardar aqui, const, tasks vai ser igual a document.querySelector. Agora, isto aqui é uma classe, é isso sim, é uma classe, tasks. Então, temos aqui o nosso tasks. Nós poderíamos fazer isso em uma linha só, mas vamos treinar a seleção de elementos aqui. Agora que já temos o nosso tasks, podemos dizer o seguinte, quando eu clicar no botão tasks, o que deve fazer? Vai inserir um HTML adjacente. O que é isso? Vamos dizer o seguinte, insertAdjacentHTML. Queremos inserir um HTML adjacente. Poderia ser insertAdjacentText, mas não queremos inserir um texto. Queremos inserir um HTML. A mesma diferença que tem lá no innerText e innerHTML. Então, o que nós vamos dizer aqui? Neste tasks, tem estas quatro opções aqui. Onde é que nós queremos inserir este texto? AfterBegin, exatamente logo depois que o tasks começa. Ele começa aqui. Então, se usarmos AfterBegin, nós vamos colocar bem depois que ele começa. Então, vamos voltar aqui e queremos colocar ali mesmo. AfterBegin. Tudo em letras minúsculas. Depois, temos que dizer o que é que nós queremos colocar lá. Nós poderíamos simplesmente colocar aqui o nosso texto. Eu vou colocar isto aqui, para vocês verem. Se nós voltarmos aqui e dermos um clique, ir ao mercado, ir ao mercado, ir ao mercado. Então, vocês podem ver que continua tudo hard-coded. Não está nada dinâmico aqui. Mas nós não queremos colocar desta forma aqui. Queremos colocar algo dinâmico aqui. Nós já temos tasks aqui. Eu poderia até dizer tasksContainer, mas eu acho que não vai te confusionar aí. Então, o que vamos fazer agora? Vamos guardar a própria tarefa. Vamos dizer igual. Opa! Task. Agora é task. Esses nomes não importam. Qualquer um você pode usar aí. O que nós queremos guardar aqui? Queremos fazer o quê? Queremos guardar uma variável dentro desta string aqui. Por isso que nós estamos a usar aqui estes backticks. Isto é crase. Dentro destas crases, eu vou colocar o meu texto aqui. Mas o texto que eu quero aqui, eu quero que seja dinâmico, não este aqui. Foi por isso que nós usamos estas crases, para podermos colocar uma variável aqui dentro. E a variável que nós queremos colocar, para colocar esta variável, tem que colocar este símbolo de dólar. E depois vamos colocar o nosso input. O nosso input é que pega o valor que o usuário digitou. Então, vamos colocar aqui dentro. Depois que nós pegarmos este input, este input é este que vai ser jogado aqui. É o texto que vai ser jogado aqui dentro. E assim, nós finalizamos. Vamos lá testar para ver se funciona. Vou dar aqui um ir ao mercado. Esta é a primeira tarefa. E vou dar um ok. Não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos voltar aqui. Aqui não deu nenhum erro. Vamos voltar para procurar ver qual é o problema. O task é este aqui. O tasks. Vamos embora. Vamos ver se selecionamos exatamente tasks. Aqui a classe é tasks. Esta é a hora mais divertida. O debugging. Vamos lá colocar aqui tasks. V. Esta perfeito. Aqui temos o query selector. Que também selecionamos. Colocamos aqui. Pegamos o velho. Esta certo. Mas qual é o problema agora? O problema é que isto aqui está sendo pegado lá fora. Não no momento em que nós fazemos o que? Em que clicamos o botão. Se nós pegarmos isto. E voltarmos aqui. Nós queremos pegar este valor bem no momento em que clicamos o botão. Vamos colocar aqui. Deixa eu só formatar aqui. E vamos voltar. Vou colocar de novo. Ir ao mercado. E vou clicar adicionar. Agora sim. O valor é pegado exatamente no momento em que nós clicamos o botão. Posso trocar aqui. Nós poderíamos acrescentar aqui uma lógica que depois de clicar o botão limpa o input. Mas eu acho que não interessa. O que eu quero mostrar aqui é mais este método que usa-se para manipular o dom. Podemos colocar lavar o caro. É uma tarefa. Podemos adicionar. E assim sucessivamente. Vocês podem ver que o nosso pequeno app aqui está funcionando do jeito que deve ser. Perfeito. Senhoras e senhores. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like ali. E partilhe com os outros. Eu sou Helio Ingraci. E me despeço por aqui com promessa de voltar com mais vídeo. E desta vez é para ficar. Até a próxima.